Meu amor, você não sabe o quanto eu te amo. Obrigada por você insistir. Você sabe qual é o motivo do meu sorriso todos os dias? A primeira palavra dessa frase. Nem todas as palavras do mundo conseguirão expressar o que sinto por você. Nem todos os segundos de inúmeras horas serão suficientes para estar ao seu lado. O segredo da vida não é ter tudo, não é ter tudo o que você quer, mas amar tudo o que você tem. Não são as coisas bonitas que marcam nossas vidas, mas sim as pessoas que tentam de jamais serem esquecidas, assim como você. Que o amor não dependa do tempo, nem de paisagens, nem de sorte, nem do dinheiro. E ele possa vir com toda a simplicidade de dentro para fora, de um para o outro. Que esse seja nosso destino, amar, viver e começar cada dia juntos. Te amo. Com todas as letras, palavras, amor. Amor é uma palavra que significa muito, mas nem metade do que eu sinto por você. Se eu tivesse que escolher entre te amar e respirar, eu usaria meu último suspiro para dizer que eu te amo. Ao seu lado descobri que entre o sonho e a realidade existe um espaço chamado felicidade. E para que a minha felicidade se torne realidade, preciso estar do seu lado. O tempo pode apagar a lembrança de um corpo ou de um rosto, mas nunca gostar das pessoas como você. Que souberam fazer de um pequeno instante um grande momento. Eu quero que você não pense nada triste, porque quando o amor existe, o que não existe é o tempo para sofrer. Ao seu lado descobri que entre o sonho e a realidade existe um espaço chamado felicidade. E para que a minha felicidade se torne realidade, preciso estar do seu lado. Nem todas as palavras do mundo conseguirão expressar o que sinto por você. Nem todos os segundos de inúmeras horas serão suficientes para estar ao seu lado. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Meu amor, você já sabe do outro dia.